E aí meus amigos, tudo bem? Pessoal, nosso vídeo de hoje aqui vai ser falando como é que fazer um galpão para 100 galinhas poedeira Um galpão simples e gastando pouco, pouca grana, gastando pouco Hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, muita gente me perguntando Eu quero fazer um galpão para 100 galinhas, estou com pouca grana, como é que eu faço? Hoje eu vou tentar explicar para vocês, certo? Então se você está caindo de paraquedas agora em nosso canal e não me conhece, meu nome é Leandro Aproveita e já se inscreve, deixa o like aí, siga a gente lá no Instagram, Criatório Leandro Pessoal, se você gostou do vídeo também, comenta aí embaixo Você comentando lá se gostou do vídeo, eu respondo todo mundo, certo? Então bora para o vídeo Pessoal, esse foi o primeiro galpão do Criatório Leandro Esse galpãozinho aqui, olha, vocês estão vendo Não cheio do Leandro, tem saco dentro de mim É pessoal, porque hoje ele é o meu depósito, né? O meu depósito de milho De milho não, de ração É o meu depósito Por conta que eu construí um galpão grande, né? Aí lá no outro galpão é que está As poedeiras todas Mas o meu primeiro lote de poedeira foi colocado nesse galpão Aí pessoal, eu vou falar para vocês aqui Quanto eu gastei na época para construir esse galpão E também falando para vocês como é que faz, pessoal Esse galpãozinho aqui, ó Vou entrar aqui dentro Para vocês verem Esse galpãozinho aqui, pessoal Foi eu mesmo que construí ele Foi eu mesmo que construí Olha aí, você vê, ele é meio baixo Foi eu mesmo que construí ele na época, pessoal Eu gastei na época para construir ele Trezentos reais Foi o que eu gastei na época para construir ele Olha aí, ó Ele é um pouco baixo, pessoal Porque na época eu sem experiência, né? Mas funcionou, pessoal Funcionou Leandro, qual o tamanho dele? Ele é cinco de comprimento, ó Por quatro metros de largura A largura dele é essa, ó Está aqui para lá Foi feito para Sem galinha poedeira Sem galinhas poedeira Sem zambral Eu criava nele Fio rocico completo Tudo direitinho, pessoal Eu fiz nele Aí É Chegou, tentei descartar as aves, né? Aí eu construí o outro galpão lá Lá embaixo Meu galpão grande Aqui eu já tenho seis cento de poedeira, né? Ó, pessoal A telha O telhado As telhas eu já tinha A gente já tinha lá na propriedade Já que foi tirada de uma casa velha A gente tinha a telha Eu não comprei A madeira Foi tirada na propriedade mesmo A madeira Pode olhar que foi tirada Na propriedade mesmo Esses tijolos A gente tinha aqui Que sobrou Do tempo que foi construído esse muro Aí sobrou Aí eu gastei pouco tijolo Para fazer Essa beiral Essa cancelazinha Na época Foi eu mesmo que fiz Só Eu mesmo que fiz A madeira reaproveitada Também tem por aqui Eu reaproveitei Na época, pessoal Eu estava com pouca grana Aí eu Tentei economizar o máximo O máximo mesmo O que foi que eu comprei aqui novo? Foi a tela Igual vocês estão vendo aqui Eu comprei a tela Foi Na época foi comprar 10 metros de tela Tela de galinheiro A mais barata Que tem aqui Eu comprei E o que eu comprei também Foi os fios Que é para puxar lá Da minha casa Para cá Os fios Foi comprado 10 metros de fio O mais fino Hoje está esse grosso aqui Por conta que Eu liguei a forrageira agora Aí teve que trocar a fiação Mas era o fio mais fino Ah Outra tela aqui Era esse fio ali Esse fio fino Que era para puxar energia Para cá Porque tem que ter Tem que ter energia No galpão Olha aí Até hoje tem a instalação E essa tomada aqui Foi botada para Para quando eu botei O círculo aqui Com os pintinhos novos Eu ligava a campana Para esquentar eles A madeira só A madeira a gente tinha E foi tirada De uma casa velha Que tinha na propriedade E eu Porque foi Que eu tirei a Aí eu fui Coloquei Mais 200 poedeiras aqui Eu tirei agora Há pouco tempo daqui Por conta que eu construí Um galpão grande Aí lá no outro galpão Tinha 400 Aí eu peguei as 200 daqui E levei para lá É Eu tirei mais daqui Não fui Nem porque eu queria Desocupar aqui Foi por conta que O telhado cedeu Essa linha aqui Só Ó Ela cedeu Aí estava vazando Água Para olhar Que as coisas aí Aí derramam água Aqui Era para ter Votado uma furquinha Dessa na época Aí não coloquei Aí confiando Aí cedeu Aí não tem mais jeito Tem que trocar Eu não queria mexer Eu fui levar elas para lá Para mostrar aqui Para vocês O jeito que o telhado ficou Ó Ó lá pessoal Cedeu lá no meu Aí estava molho Aí Molhava na época Aí também pessoal Na época eu comprei É Foi gasto O galpão meu aqui Ó Cinco Cinco de comprimento Por quatro de largura Foi gasto É Um saco de cimento Foi um saco de cimento Se eu Deixa eu olhar aqui pessoal Ou foi um saco Ou foi um saco e meio Ou foi um saco e meio Não foi dois sacos de cimento não Que eu gastei não Aqui não Por quê? Porque eu fiz Qual foi o traço Que você fez Para fazer esse piso aqui Leandro Eu botei É Quatro carrinhos Quatro carrinhos de mão Não tem pessoal Aqui a gente chama Carrinho de mão Quatro carrinhos de mão De areia 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 lavada Não tem areia De rir Peneirada E coloquei Um de cimento Um saco de cimento Em quatro carrinhos de areia É O cimento aqui é bem fino pessoal Bem fino Bem fino Ó Igual vocês estão vendo aqui Ó né Trodão É um cimento em fino Eu acho que no máximo Aí uns três centímetros Foi feito aqui Não foi batido Nem o nível Foi feito Conforme era já o terreno E se eu não me engano Só Foi um saco de cimento Que a gente gastou na época Foi dois sacos de cimento Foi gasto tudo Para Fazer essas paredinhas Ó Vocês estão vendo É duas fiadas de tijolo Essa ali Eu fiz lá também Lá é só um Lá é só uma fiada Que é só para empatar a água Não entrar E foi gasto também Para Chumbar Como é que se diz Aqui as colunas Que é a furquilha Que a gente usou Foi gasto Dois sacos de cimento Na época E Dez metros de tela Dez metros de tela E os pregos Eu comprei Os pregos E eu chamei Um cara Para me ajudar Num dia Eu fiz esse galpão Dentro de dois dias Comecei hoje Aí a gente deixou Todo no jeito É A madeira Tem aqui Aí no outro dia A gente cobriu Fez isso aqui Foi dois dias Então eu chamei ele Para me ajudar E negócio de botar tela Os acabamentos Sim foi Eu fui fazendo Eu mesmo né Mas o que eu paguei A ele foi dois dias Que eu paguei na época Para a gente fazer Leandro Mas ficou muito baixo Deu certo Deu super certo É O que a gente recomenda hoje É no mínimo Três metros de altura Três metros de altura O galpão Mas isso pessoal É Para quando a gente Está com um capitalzinho Mais Mais E quer fazer um galpão Para mais de cem poedeiras Aí a gente Igual vocês veem aí Já meu galpão Aí quem segue lá Meu canal Quem segue o canal Já vê meu galpão Que é outro Totalmente Tua estrutura Mas isso pessoal Quando a gente está Já no rama Há muito tempo Mas aqui Aqui como foi Na época Eu não sabia Se o negócio ia dar certo Que a gente Quando vai iniciar A gente fica com o pé atrás Eu não Eu não quero Eu quero gastar nada Eu disse Eu não quero gastar nada Praticamente nada Fui aproveitando tudo Para não querer gastar Por que? Porque eu não sabia Se o negócio ia dar certo Imagina aí Eu fiz essa estrutura Top de linha Aí vai Tivesse dado algum problema Não tivesse dando certo Não era o que eu esperava Aí o que? Eu gastei Corra mínima E deu super certo Para você aí Que está querendo iniciar Está querendo iniciar Com menos de 500 poedeiras Faça o que você pode Faça Começa E depois você vai E vai indo E consegue construir Outro maior Outra remessa Mas ó Esse aqui Foi o primeiro galpão Do criatório Leandro Essa parede aqui Ela mede a altura dela 2,5 É um muro Para vocês verem Eu aproveitei o muro Na época 2,5 E aqui Se eu não me engano É 1,5 A altura Ficou a queda lá 2,5 Só uma queda E aqui 1,5 A altura Deu super certo Confortava Sem poedeira Tranquilo aí dentro E o quintal Aqui era o quintal pessoal Isso aí Elas passavam o dia Aqui andando O quintal Ele Que aqui é o quintal Que a gente usa para trás Aqui ele mede Se eu não me engano Pessoal É 20 20 de comprimento Por 7 de largura Aí ainda Incluindo o galpão Dentro dele também E ainda a cisterna Cisterna aí não presta Mas Inclui ela também no meio Então você tem um terreno aí Um terreno Que Que ele meça 20% de largura Pode fazer seu galpão E pode botar sua Sem poedeira Que dá tranquilo Tranquilo Pode fazer o galpãozinho Básico Básico Enconforme você pode Você mesmo pode fazer Sozinho Se você não quiser pagar Ninguém Certo Só Aí você pode usar Os que tem na propriedade O que tiver disponível Que dá super certo Então Para você aí Que está querendo iniciar E está Doida aí Porque não está Tendo as condições Financias para Construir o galpão Faça com o que você pode Dá super certo O telhado Pessoal Eu conheço Já entrou Criador em contato Comigo Pessoal Que no telhado Não usou nem telha Porque não tinha disponível Não queria comprar Usou Foi uma lona Usou Paia de coqueiro Paia de coqueiro E jogou a lona em cima Da paia de coqueiro E deu super certo Super certo E a gente começa Com o que a gente pode O que vale é começar Os meus ninhos Os ninhos Que eu usava No tempo Para as poedeiras Eram esses Pessoal Ainda está aí Todinho Ó Pote pessoal Aqui é o pote Que a gente botava Água de beber Antigamente O pessoal usava Pessoal não A gente usava Todo mundo Aí eu saí pedindo Aqui ao pessoal Muita gente tinha No fundo Que não usava mais Eu saí por dentro Pedindo E aí era os potes Era aqui ó Tem vídeo pessoal Tem vídeo aí no meu canal Já As poedeiras Aqui dentro Desse galpão Certo Dá uma olhadinha Em nossos vídeos Tem vídeo nele aí E E é isso ó O puleiro Eu usava na época Eu usava o puleiro Fiz com a madeira mesmo E é isso É Eu quero lhe motivar Para você começar Começa conforme As suas condições E hoje pessoal Não é mais A linha do meu Porque eu fio o grande O lá embaixo Na roça Que é Vinte metros Dezoito metros De comprimento Para quatro de largura E eu fui Adaptei meu Depósitozinho Aqui de ração Agora nesse E aqui é o meu Depósito de ração Ela é uma ração No estambul Ali é o armadinho Do medicamento Aquela lona ali ó Aquela lona É para a época de chuva Cobrir o teila daqui Eu jogo ela em cima Para não vazar E nessa época aqui Que não está chovendo Eu deixo ela ali Qualquer coisa for chover Eu venho E cubro só A ração E ali é o nosso Como é que se diz Nossa segurança Dormindo E é isso meus amigos Então valeu Até o próximo vídeo Começa aí Conforme as suas condições Começa aí Só dê um jeitinho aí Para não deixar faltar A grana Para comprar a ração Porque não pode A gente tem que botar Na consciência Que a ração Não pode faltar Não pode É a única coisa Que não pode faltar Pode faltar dinheiro Para você comprar Uma vacina Pode faltar dinheiro Para você comprar Alguma cor do tipo Mas não a ração A ração é fundamental A gente não pode Deixar faltar Certo? Então se organiza aí Na ração E na compra dos pintos E mete bronca Qualquer dúvida A tua disposição Vai lhe ajudar